Nós estamos esperançados que com a liderança de Angola possa fortificar muito mais, avançar muito mais. E, de certa forma, o papel da APCPLP e a coordenação com o executivo da CPLP, no sentido de projetar a CPLP no mundo, e com certeza beneficiando cada um dos oito países que vamos continuar a manter as ruas relações. E como a Angola e a Assembleia Nacional de Angola vai prejudir a APCPLP, vamos continuar com os nossos contactos, relações, coordenação de esforços e, como eu disse, em conjugação com o executivo, para podermos pôr a CPLP no mundo. Eu penso que países como Angola, Moçambique, Brasil ou Portugal, nós somos pequenos, mas todos juntos podemos ter um papel importante no mundo.